Fala, galera! Beleza? Voltando para mais uma resenha com um ídolo, com uma lenda do nosso futsal. Após a gente receber o Jorginho e receber o Fininho, a gente recebe mais um grande nome da modalidade, tanto como jogador, como como treinador, que é o parceiro Paulinho Saranduva. Tudo certo, Paulinho? Tudo bem, Guilherme. É um prazer estar conversando contigo aí. Paulinho, eu queria começar, obviamente, te agradecendo por ter topado aí. A gente sabe que você está treinando, já sabe que é corrido para vocês. Mas assim, tu começou como jogador de futsal, há muito tempo atrás, como jogador ainda. Se hoje a gente sabe que o futsal melhorou bastante, mas ainda tem algumas dificuldades, eu imagino como era lá na época que começou. Eu queria saber, mesmo com tudo aquilo, o que te fez querer ser jogador de futsal? Bom, eu sempre joguei futsal na minha cidade, em Sananduva, né? E posteriormente, quando eu estive cursando a universidade em Pelotas, e lá sempre foi um, antigamente sempre foi um dos melhores centros de formação de atletas, nos anos 70, final dos anos 70, início de 80, eu comecei a entender um pouquinho mais, um pouquinho mais evoluído, né? Na parte técnica, na parte tática, na parte física. E aí me deu, após o término da faculdade, eu retornei para a minha cidade, Sananduva, para trabalhar, e ali começamos a montar uma equipe, e tudo aquilo que eu aprendi durante os tempos de universidade, e jogando, eu jogava estadual pela gremiação Pelotense, com 18 anos eu tinha, eu fui trazendo para a minha cidade, aí a gente tinha uma geração muito boa, e nós começamos a disputar campeonato estadual, e nos primeiros cinco anos, a gente chegou duas vezes nas finais do campeonato gaúcho, que antigamente as finais eram cedidas, eram finais sediadas no final do ano, em dezembro, eram ou quadrangulares ou hexagonais, e aí a gente fez uma campanha muito boa, e isso foi despertando interesse, na época tinha a Grêmio, o Inter, e sempre tinha convite para me transferir de Sananduva para as outras equipes, mas a partir de 86, quando a Enxuta montou aquele projeto, que eu acho para mim é um divisor de águas entre o profissional e o amador, eu vi que ali tinha um caminho muito bom para se seguir dentro do futsal, e mudar aquela realidade, que até então eram treinamentos à noite, todo mundo trabalhava durante o dia, quem conseguia treinar todos os dias levava uma vantagem, se não se treinava três vezes por semana, mas a partir de 86, com a implantação do projeto da Enxuta, o futsal no Rio Grande do Sul e até no Brasil tomou outro rumo, o que a gente vê hoje que é a profissionalização, treinamento em tempo integral, enfim, evoluiu dentro e fora das quadras a partir daquele momento. Então a dedicação foi ficando cada vez maior para esse esporte, o Rio Grande do Sul sempre foi um estado pioneiro em termos de infraestrutura, foi o ganhador da primeira liga, teve a fase de ouro da UBRA, da CBF, de outras grandes equipes que tiveram depois com a criação da liga, e agora o futsal está espalhado por todo o mundo, assim podemos dizer, e os jogadores brasileiros atuando em todos os continentes aí, mostrando como é a força do futsal brasileiro. Tu falou no início ali que tu teve a questão do Grêmio e do Inter, a gente sabe que naquela época os clubes também tinham o seu departamento de futsal, o Inter foi muito campeão no futsal, mas são dois clubes que são conhecidos pelo futebol de campo, e muitos jogadores fazem essa transição do futsal para o campo. Algum momento, algum time da Dupla Granal te fez convite, algum time de outro estado te fez convite, tu cogitou ou não, tu queria seguir carreira no futsal e queria ser o cara que ia fazer parte desse movimento da profissionalizador do futsal. Em 76, eu estava com 16 anos, eu tive um convite para ir para o Inter, eu fui, fiz teste no futebol de campo, fui aprovado, mas eu tinha que me manter por conta própria em Porto Alegre, e isso era uma coisa que limitava muito. Depois, posteriormente, quando eu terminei a minha faculdade, eu tinha em torno de 20 para 21 anos, eu recebi dois convites, do Juventude de Caxias do Sul e do Paranavaí e do Paraná, para realmente me tornar profissional de futebol de campo. Mas aí eu já estava com a minha faculdade terminada, eu queria trabalhar, eu precisava, sempre foi difícil estudar, eu vim de uma família que não tinha muito recurso, nós éramos em três irmãos cursando faculdade, então isso dificultava bastante. Aí a opção foi trabalhar durante o dia e jogar futsal à noite, até esses anos. Mas eu tive sim oportunidade, eu, na minha avaliação, achava que eu era muito melhor jogador de campo do que de futsal, mas eu não dei continuidade a esse sonho, assim dizendo, e optei por ficar no futsal pela praticidade. Treinávamos apenas a sua noite e durante o dia poderíamos ter a nossa função profissional. Eu estava olhando a tua carreira, só para a gente citar alguns títulos, tu foi tetracampeão gaúcho, campeão brasileiro, campeão brasileiro de seleções, campeão máster de clubes, campeão do circuito nacional, campeão sul-americano pela seleção, isso tudo como jogador. E tu fala que no início a tua ideia era poder trabalhar de dia e jogar futsal de noite. Quando é que tem a virada de chave que tu pensou que o futsal podia ser a tua principal ponte de renda? Tu podia viver nessa modalidade? A partir de 1985, quando a minha equipe de Sananduva eliminou a Triquesa S.A., então os donos da Enxuta, eu recebi uma sondagem, se eu tinha interesse de me transferir para Caxias do Sul, porque estavam montando um projeto muito grande. Mas como em 1982 eu fui e acertei para ir para o Inter no departamento de esportes amadores que o Inter tinha, e depois de ter acertado com o Inter, na semana seguinte houve eleições e a nova diretoria terminou com o departamento amador, eu fiquei um pouco, vamos dizer assim, um pé para trás, né? Eu acho que o futsal vai ser isso e tal. Mas a partir de setembro de 1985, quando o Enxuta entrou em contato comigo e me fez uma proposta praticamente recusável, a partir daí eu vi que o futsal estava caminhando por um processo profissional. E a partir daí, então, eu comecei a deixar a minha função de... Eu sou professor do Estado, né? Aposentado. Eu comecei a deixar a minha segunda função, pedir muitas licenças. E aí eu comecei a me interessar mais pelo desenvolvimento do futsal, né? Comecei a estudar mais, comecei a ter bons técnicos, excelentes jogadores junto na equipe. E isso me fez crer que por ali teria um caminho que poderia sobreviver jogando, trabalhando com o futsal. Tu fala da Enxuta, assim, a gente... Eu sou um pouco mais novo, eu sou de 95, eu ouvi falar muito do time, mas eu não acompanhei. E eu li entrevistas tuas antes, assim, eu não tinha visto falando que até fora de campo era um movimento diferente. Chegavam de terno nos lugares, muitas vezes. Teve uma profissionalização do futsal ali. Como é que foi pra ti viver, já que tu pegou a transição, afinal, tu tinha jogado num outro modelo, o modelo de treinar de noite, trabalhar de dia, e tu pegar esse modelo profissional da Enxuta, e a gente sabe que a Enxuta, ela ficou conhecida nacionalmente pelos títulos que teve, e pelo tamanho que chegou. Qual foi a importância que tu vê que a Enxuta teve pro futsal que a gente vê hoje? Bom, primeiro assim, a Enxuta montou uma estrutura pra se trabalhar futsal de manhã e final da tarde. Tipo, das 10h ao meio-dia, das 5h às 7h, eram os horários de treino. Ela proporcionou a todos os atletas a melhor condição técnica, física, médico hospitalar, enfim, de moradia pros atletas, quem tinha família. Isso já era uma coisa que não se pensava nunca, esse tipo de modelo com toda a infraestrutura. Certo? Começamos a... Além de treinar em dois turnos, antigamente não se aquecia na quadra. Começamos a aquecer na quadra, começamos a mudar padrões de treinamento, começamos a colocar o que a gente chama de scout hoje, que nada mais é, o analista de desempenho, nós tínhamos todas as informações, nós tínhamos as filmagens dos jogos, a gente teve uma evolução muito grande e a partir daí, quem quisesse crescer teve que copiar ou se aproximar daquilo que a Enxuta fazia. Então, eu vejo a Enxuta como um divisor de águas entre o que era um semiprofissional para um profissional, vivendo apenas da função de ser jogador de futsal. Nós todos éramos contratados por uma empresa de marketing que existia, era ponto publicidade, que era uma empresa que a Enxuta tinha contratado. Nós éramos contratados como promotores de propaganda e publicidade, não como atleta, porque o futsal hoje ele é considerado um esporte amador, ele não é reconhecido por lei, mas ele tem todos os amparos trabalhísticos que tem. Estamos brigando até hoje ainda por transformar o futsal numa situação diferente, profissional, em termos de suporte de leis. e não foi difícil porque a Enxuta tinha sempre bons profissionais, excelentes jogadores e dava a melhor condição para esses jogadores cresceram. Mas o grande do centro do país e do nordeste então vieram jogadores e técnicos do Rio de Janeiro, vieram um estado muito desenvolvido, enfim, começaram a vir jogadores de várias partes do Brasil, querendo participar dessa estrutura profissional que a Enxuta tinha montado. E a partir daí, com o passar dos anos, o marketing da Enxuta era uma coisa muito forte, muito organizada, e nós usamos o Futsal para difundir a marca de eletrodomésticos que era o carro-chefe da Enxuta. Então, eu acredito que foi um dos projetos de marketing mais interessantes que eu não vejo até hoje uma equipe usar o Futsal para ser tão conhecida e divulgada até hoje. E a Enxuta, você teve esse clube que foi referência e teve a oportunidade de jogar e treinar esse time. Eu queria saber como é que foi para você se aposentar em determinado momento e ser convidado em determinado momento para ser treinador desse clube também? Eu fui o primeiro jogador que a Enxuta contratou em setembro de 1985 e fui o último. Eu abri a porta e fechei a porta. eu fui o último técnico antes do fechamento. Então, a Enxuta viveu praticamente dez anos, teve a geração que eu participei como atleta, Ortiz, Morruga, Jorginho, Júlio César, Bagé, Mauro, PC, Ortiz, Tito, Ronaldão, vários colegas de excelente qualidade para posteriormente pegar aquela geração como treinador em 1995. Eu já tinha 35 anos, eu já tinha renovado o contrato para jogar, mas a Enxuta veio com o convite para ser técnico em decorrência do falecimento do Eugênio, que faleceu durante o período de férias. E daí eu recebi o convite daquela geração de Manuel Tobias, Fininho, Danilo, Choco, Bagé, Jorginho. Então, essa foi a última geração que atua em 1995 e parte de 1996. E daí, em virtude de aqueles planos antigos que tinham planos financeiros, a Enxuta optou, eu acredito, com muita tristeza, né, o São Paulo Triques optou por o fechamento da equipe, que era, sem dúvida nenhuma, um orgulho, não só para o Estado, não só para Caxias do Sul, mas para todo o Estado do Rio Grande do Sul, porque foi um modelo que foi copiado por muitas equipes e era um modelo de gestão e de marketing e de conquista de campeonatos.